E aí, nação Tricolor! Beleza? Tá aqui o Locutor pra comemorar com você mais um triunfo do Bahia. Tô falando aqui na quinta-feira, dia 19. Ontem foi jogo do Bahia, vencemos por 2x1 com gol no final, gol de Resende. O Bahia enfrentou o Atlético de Alagoinhas nessa quarta-feira, jogando em casa, com aproximadamente 23 mil pagantes na Fonte Nova. O jogo ocorreu às 9h30 da noite e foi o seguinte, jogo duro, jogo difícil. Eu falei que o jogo ia ser difícil. O Atlético de Alagoinhas é o atual campeão baiano. Os caras foram fechadinhos, foram num contra-ataque meio safado. O Bahia teve a maior parte das finalizações no primeiro tempo, dominou o primeiro tempo do início ao fim, 70% de posse de bola no primeiro tempo e conseguiu abrir o placar aos 12 minutos com o gol do Biel numa jogada do Kaique pelo lado direito, na linha de fundo. Ele conseguiu cortar, tirar o marcador da jogada, tocou para o Biel. E o Biel, mesmo sofrendo um pênalti, o cara derrubou ele na área. Ele, caído, fez o gol, chutou de perna direita e conseguiu marcar 1x0 o Bahia. O Atlético empatou ainda no primeiro tempo, aos 44 minutos, quando o Gustavo Custódio, lembra do super choque que jogou aqui? Pois é, Gustavo Custódio, que era do time de transição do Bahia no passado, no passado, não ano passado. O Gustavo Custódio fez o gol, aos 44 minutos, e um belo gol até, inclusive, meio que sem querer ali e tal, mas deu um banho de cuia no goleiro e deixou o Marcos Felipe na saudade, fez 1x1. E depois, no segundo tempo, o Bahia voltou com fome de bola, tentou várias vezes, o Atlético fechado, inclusive o Cacará quase fez o segundo, algumas vezes, em umas jogadas de contra-ataque perigosas. E o jogo emocionante, o time querendo gol, querendo triunfo, até o final, quando aos 91, aos 46 do segundo tempo, o Rezende, de novo, volante-artilheiro, marcando o segundo gol dele na temporada, recebeu uma bola do Jacaré na entrada da área, limpou e bateu de perna esquerda no canto do goleiro, consagrando o triunfo do Bahia, que segue 100% na competição, em primeiro lugar, inclusive. O Paiva elogiou bastante a evolução da equipe, a determinação para ganhar, e também citou, o Renato Paiva citou, que há reforços a chegar. Ele citou que necessita de reforços, entre aspas, diferenciados. Então estamos aguardando aí, por mais jogadores, para fortalecer esse time, que já está dando gosto para a gente assistir, já está muito melhor do que nos outros anos, quando a gente começava ali os primeiros jogos muito, muito, geralmente muito deficitário. Estamos bem? O Paiva fala em reforços, vamos ficar aguardando. Temos aí o Camisa 10, que precisamos de alguém para jogar ali junto com o Daniel. O Biel, o Santi Rodrigues talvez parece que não vem, então precisamos de mais gente. E para finalizar, falar para vocês quem ganhou os troféus de melhor e pior da noite. No jogo de ontem, a galera votou nos stories do Instagram da Rádio Torcida do Bahia, e escolheu. A galera escolheu nenhum como troféu Lucas Araújo. Na opinião deles, ninguém comprometeu, ninguém foi mal, ninguém foi goelo fraco. E a galera também escolheu Biel como troféu Gilberto da noite. A bancada da rádio, que estava eu, estava Túlio, estava Caio, estava Fábio do Super Bahia, a bancada da Rádio Torcida do Bahia escolheu Rezende como troféu Gilberto da noite, e Mugni como troféu Lucas Araújo. Mugni que entrou no segundo tempo, acabou não se encontrando, não acertou nenhum passe. Mas vamos que vamos, domingo tem mais jogo, Bahia e Sampaio Correia, às 7 da noite, você tem encontro marcado com a gente na Rádio Torcida do Bahia, canal Rádio Torcida do Bahia, se inscreva lá, que é o meu outro canal, lá a gente faz a narração e os comentários, muito da hora. Valeu galera, deixa o gostei, bom dia pra você, valeu, tamo junto!